Olá, começamos agora mais um programa Dias Melhores. O objetivo é tratar de questões diversas do mundo jurídico, trazendo para fatos reais do dia a dia, do cotidiano. E hoje a entrevistada é a advogada, presidente da NIPA, Arca de Noé, Valéria Bruchino, que trata da questão da causa animal. Então a gente vai trazer um pouquinho do direito dos animais. Boa tarde, Valéria, tudo bem? Obrigada, Daniel. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para sanar as dúvidas da população. Obrigado, Valéria. Valéria, só para dar início ao programa, fala um pouquinho para a gente, de uma forma geral, quais os direitos dos animais? De uma forma geral, bem, eu sei que são vários direitos, Então, só para a população saber, olha, eu não posso fazer isso, eu devo fazer aquilo, de uma forma genérica, por favor. Tá, primeiramente dizer, as pessoas não sabem que os animais têm direitos, como os cidadãos também têm, né? Então, mas como eu digo que eles não podem falar, nós somos as vozes deles. Então, nós temos que estar praticando esse direito para esses animais. Nós temos que ajudá-los e procurar na nossa legislação brasileira, no caso, né? Quais são os artigos, leis que podemos adequar a cada caso que acontece no nosso cotidiano. Então, eu digo, nós temos a lei suprema no nosso Brasil, que é a Constituição Federal. Nós temos o artigo 225, que diz, ele é bem claro, que diz que o poder público e nós, né? Ele diz a coletividade, ele é bem claro nesse sentido. Nós somos responsáveis pelos animais, nós devemos protegê-los. Então, abaixo disso, nós temos leis infraconstitucionais, são leis esparsas, nós não temos um código, ou um código de direito animal como existe das crianças, como existe dos idosos. Quem dera, né? É um sonho que um dia existisse, né? Que os animais fossem tratados não como uma coisa. No Brasil, os animais são considerados como coisas. E o direito não evoluiu, não acompanhou, né? Porque hoje em dia a gente vê muito, a gente diz muito sobre cães e gados, animais domésticos, os mais, né? Onde a gente vive, né? Aqui no meio urbano. E as pessoas já começaram a tratar os animais como um ente familiar. E não mais aquele animal que ficava ali na rua, naquele sítio, largado, na chuva, não, né? Então, como o direito não acompanhou, né? Como o ser humano passou a tratar o animal, né? E Valéria, essa questão de tratar o animal como uma coisa, é uma coisa, é muito chocante, é muito forte. Ainda mais pra quem gosta de animais. O que significa tratar como uma coisa? É tratar, as pessoas têm, foi o que você acabou de falar, as pessoas têm um animal como um ente da família, um membro da família, um integrante mesmo. É um filho, é um irmão, é assim que hoje em dia os animais são tratados. Dizer que o animal é uma coisa, em que sentido? Os animais, isso limita os direitos dos animais? Sim, limita os direitos dos animais. Um exemplo, né? Nós temos o código penal. E no código penal, nós temos vários crimes. Então, cada crime é tipificado, a gente diz o tipo penal. Então, um exemplo. Eu tenho um estupro, um exemplo. Eu tenho um furto. Então, cada caso é tratado de uma forma, com uma penalidade específica para aquele caso. Então, por exemplo, nós temos omissão de socorro. Então, todos esses, vai, esses tipos penais, para cada coisa que uma pessoa pratica, um ser humano, é visto como um tipo penal e é tratado aquele crime daquela forma. Para o animal, não. Nós só temos aqui no Brasil a lei do meio ambiente, que é a lei 9.605 de 98. Só é utilizado o artigo 32, que é para tudo. Por exemplo, a gente já presenciou lá na ONG. Denúncia de pessoa que, vamos dizer, não é esse nome que fala, mas a gente vai assemelhar o ser humano. Estupra animais. Então, existe o crime de estupro? Sim, de humano. De animal não existe. Porque é uma coisa. Exatamente. A pessoa matou um animal. Então, vai lá. Para ser humano, homicídio. Para animal, o quê? Nada. Artigo 32 da lei do meio ambiente. Tudo que fizer contra o animal, não tem um tipo penal específico como tem para o ser humano. homicídio, estupro. Não. Para o animal é uma coisa só. Artigo 32 da lei do meio ambiente. Engloba tudo. Então, se o cara matar, se o cara estuprar, não seria estupro, né? Porque não existe esse nome para animal. Praticar algum tipo de bestialidade com o animal. Se a pessoa apenas der um tapinha. Qualquer coisa, cai no artigo 32. Então, não existe um código de direito animal, não existe uma lei de direito animal. Existem algumas leis muito esparsas. Que não... Hoje em dia, elas não atendem a necessidade. E a evolução também, né? A evolução humana. Evolução do próprio brasileiro e da humana, né? Porque, assim, fora do Brasil, eu tenho conhecimento, por exemplo, nos Estados Unidos. Você deixa um animal fechado dentro de um carro e vai para dentro do supermercado. Quando você volta, você é preso. Entendeu? Então, o tratamento lá e as leis de lá já são bem mais evoluídas do que as nossas. Então, nós precisamos, nós que gostamos de animais, que amamos animais, nós temos que ficar aqui, em cima dos nossos... Lutar com a evolução também no direito. Para que essas leis mudem e que aumentem. A gente tem alguns movimentos, já no Brasil, para o aumento de pena contra os maus traços. Só temos... Para o aumento de pena, mas nós não temos, assim, para se fazer um código de direito animal. Uma coisa mais... Como existe, como eu te disse, né? Para idoso, existe uma legislação específica. Para o ECA, por exemplo, para criança. Então, tem lá um... Como se fosse um livrinho só para aquilo. Então, eu entendo que para animal teria a ser a consolidação dos direitos dos animais. Entendeu? Seria ótimo, né? E tudo falando só sobre direito animal. E, Valéria, até nesse sentido de agressão, de violência contra os animais, a gente vai colocar um vídeo na tela, eu sei que é algo um pouco desagradável, mas é uma criança em que ela agride um animal, um cachorro, uma criança de dois anos, se eu não me engano, ela agride um animal e a mãe incentiva e mostra como fazer. E aí, depois que esse vídeo passar para o internauta, a gente vai analisar do ponto de vista jurídico as consequências, não só consequências jurídicas, mas psicológicas dessa própria criança. Então, produção, põe o vídeo na tela. Bom, Valéria, a gente acabou de ver esse vídeo que é um pouco chocante, né? É uma questão que, olha, machuca as pessoas. Eu digo que é bem chocante. É bem chocante. Agora, vamos avaliar isso do ponto de vista jurídico. A criança, ela praticamente nem tem consciência do que estava fazendo, de fato. Então, analisa para a gente, juridicamente, essa questão. Qual a consequência para a criança? Qual a consequência para os pais da criança? Existem consequências? Ou isso vai ficar impune, ou não tem o que fazer? Aconteceu, aconteceu, a lei não prevê uma situação dessa. Explica um pouquinho para a gente. Bem, em relação à criança, eu creio que a mãe está ensinando já um crime para ela, né? Então, o que será dessa criança do futuro? Se ela já está sendo ensinada a bater no animal, qual a diferença que tem de matar um ser humano, né? E qual a diferença que tem a dor de um animal e de um ser humano? Nenhuma. É a mesma dor, né? E a moral que essa mãe está passando para essa criança e o psicológico dessa criança lá na frente, como vai ficar. E, às vezes, o adulto, né, já adolescente, a mãe fala mas por que meu filho está assim? Não sabe lá no passado, né, a mãe ensinando uma coisa dessa para uma criança, né? Eu vejo que como o vídeo foi público, várias autoridades poderiam tomar as devidas medidas legais. Por exemplo, o Ministério Público, né, poderia, né, estar em cima disso porque existe aí uma criança envolvida. Então, estando a criança envolvida, a mãe está insinuando que a criança pratica aquele ato, que é um crime. Então, temos que estar vendo isso em relação também ao ECA, né, Conselho Tutelar, né, estar acompanhando essa criança também com psicólogos para que essa criança não vire um futuro homicida, né? Por quê? Tem, não sei se você já até viu e eu já vi algumas pesquisas, de que existem homicidas no mundo todo onde foram feitas algumas pesquisas e que essas pessoas dizem que um dia, quando crianças, eles molestaram o animal ou até chegaram a matar o animal. Então, existe pesquisa nesse sentido também. A pessoa começou matando ou maltratando animais. até chegar no ser humano. Então, isso é muito grave. Em relação à pessoa, né, como ela é adulta, a criança, no caso, seria inimpontável. Quem responde, se ela que está maltratando o animal, quem responde são os pais, né? A criança é absolutamente incapaz. Mas os pais são capazes e eles podem responder sim. E aí que eu falo, vamos cair na lei, né, do meio ambiente, artigo 32, e que se você quiser, eu não sei se você quer que explique agora, ou mais pra frente, como que são os trâmites desse processo a pessoa responder no artigo 32 de maus tratos, que é uma lei muito amena e que se a pessoa nunca teve nenhum tipo de passagem pela polícia, ou a pessoa, como a gente diz, é tecnicamente primária, nada vai acontecer. Então, a gente poderia explicar aqui também. E, eu não sei, né? É de uma passagem rápida pra não alongar a questão processual em si. Eu acho que é interessante as pessoas saberem, olha, eu procuro, até a linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo é no sentido de, olha, tinha uma pessoa ali gravando. O que a pessoa faz? Ela simplesmente vê aquilo, grava, e depois manda pras autoridades? Ela tem possibilidade de tomar alguma atitude imediatamente? É que, assim, eu sei que esse assunto é um assunto que vai dar muito... Muita margem. Muita coisa pra gente falar. Tem. Então, como a gente vai pra um rápido intervalo, logo na sequência, eu acho que é um assunto pra gente abordar com um pouco mais de calma num momento próximo. Oportuno. Num momento oportuno. Mas, eu acho que é interessante falar assim, olha, os pais, realmente, eles são responsáveis ou não são responsáveis. Eles continuam com direitos sobre esse animal ou pode o poder público ou algum órgão tirar esse direito e tomar o animal? Sim. Pode sim. Principalmente as ONGs de proteção animal, o Ministério Público, podem tomar o animal da pessoa, sim. E se alguém que entrar na hora lá e tomar o animal, essa pessoa, ela pode procurar os meios jurídicos e demonstrar o que houve com o animal e por que ela tirou o animal, né? Certamente ela vai ser vitoriosa numa demanda desta. Ótimo. Valéria, a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta pra tocar nesse assunto. A pessoa que gravou, quais as providências que ela tem que tomar nesse momento? Ela pode invadir a casa, não pode invadir a casa, ela comete algum crime? Vamos pra um rápido intervalo e a gente já volta. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine! Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Bota d'Água e assinei a petição pela lei do desmatamento zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a lei do desmatamento zero. Eu assinei, e você? Voltamos com o programa Dias Melhores. A entrevistada de hoje é a advogada e presidente da ONG NIPA Arca de Noé, Valéria Bruchino. A gente está abordando alguns temas relacionados aos direitos dos animais. E ficou antes do intervalo uma pergunta que é muito polêmica. É uma criança que, por incentivo dos pais, acabou agredindo um animal. E a gente queria saber quais as consequências dessa atitude das pessoas. E qual a atitude da pessoa que filmou? O que essa pessoa, Valéria, o que ela deve, quais as providências que ela deve tomar? Ela invade o local, não invade o local, chama a polícia, chama o poder público, chama o juiz, chama o promotor. O que essa pessoa faz? Explica pra gente. Bom, eu digo, posso dizer por mim, né? Se eu estivesse nesse sentido, nesse mesmo caso, cada caso, caso a caso, nós devemos tratar de formas diferentes. Eu invadiria, sim, a casa da pessoa. Procuraria, na verdade, procurar mais duas testemunhas que pudessem me acompanhar, pra não dizer que eu tivesse praticado invasão de domicílio, que também é um crime, né? Um crime sobre o outro. Invadiria, eu não sei se as pessoas sabem, muitas pessoas não sabem que nós, da população, nós cidadãos, nós podemos dar voz de prisão. As pessoas não sabem. E nós podemos, né? Então, nós podemos invadir, sim. Podemos dar voz de prisão pra essa pessoa e imediatamente, ou na sequência, enquanto um tá dando voz de prisão, o outro tá ligando pra polícia, segurar a pessoa, no caso, não agredir, tá? Segurar e falar, não, você não vai sair daqui, porque eu já chamei a polícia. Você tá praticando um crime, né? E tomar as medidas necessárias. Aí, a partir disso, comunicar ONGs pra tá dando uma força pra pessoa, tentar tirar o animal de lá, no caso, né? Muitas, na maioria das vezes, quando há esse tipo de agressão, os agressores não fazem oposição nenhuma que o animal seja retirado e não queiram mais usar o animal, porque, normalmente, a pessoa faz isso porque não gosta, né? E, no caso, procurar Ministério Público, procurar delegacia, fazer, procurar algum, às vezes, a pessoa, ah, mas eu não tenho condição de pagar advogado. Procura o AB local pra o AB fornecer um advogado pra aquele caso ser tratado, né? E, também, uma coisa muito importante, Daniel, as pessoas não conhecem o DICMA. Por exemplo, aqui em São Caetano, nós não temos uma delegacia de proteção animal. Eu já até mandei, eu até já, nós, da ONG, nós já fizemos esse pedido pra que tenha, nós fizemos esse pedido formalmente, através de ofício, ao delegado de segurança pública. Estamos aguardando resposta, está em andamento. Nós não sabemos se vem, mas o que nós pedimos, nós pedimos, né? Porém, aqui em São Caetano não existe. Aí a pessoa diz, mas o que eu faço? Vou na delegacia mais próxima? Eu digo, se você puder, o crime aconteceu ali, vá na delegacia mais próxima. Mas se sou eu, eu vou no DICMA de São Bernardo. Por quê? O DICMA é a delegacia do meio ambiente, onde eles são delegados e escreventes especializados em direito animal. então eles sabem do que estão fazendo, eles dão uma atenção muito boa nesse sentido. Por exemplo, Santo André não tem, mas eu não posso procurar o DICMA de São Bernardo, porque não é da circunscrição. Mas São Caetano tem esse benefício. É um pouquinho longe? É. Mas, só de ligar, você já obtém muitas informações. Eu gostaria até se você pudesse dar o telefone do DICMA de São Bernardo. Ótimo, a produção pode colocar o telefone do DICMA de São Bernardo no cantinho aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, eu também vou passar para os internautas. Quem quiser anotar, é importante. É muito importante que as pessoas anotem, porque essa é a nossa região, a região de São Caetano. Quem tiver algum problema relacionado a animais de São Caetano, liga para essa delegacia, a delegacia especializada em meio ambiente. O telefone é 4330-6007. Então, como a doutora Valéria explicou, quem tiver algum problema ou quem presenciar algum fato de maus tratos de animais, procure o DICMA. Isso é um exercício da cidadania. Acho que todos nós temos não o direito, mas o dever de procurar proteger os animais que realmente hoje se tornaram membros de famílias, como todos nós já sabemos. Valéria, também, assim, seguindo no tema, nós temos algumas leis sendo criadas, apesar do animal ser tratado como uma coisa, mas existem leis, existem legisladores que estão, que demonstram o interesse em melhorar a vida dos animais ou corrigir algumas imperfeições da própria lei. A lei Feliciano, comenta um pouquinho para a gente, é um avanço realmente, não é um avanço, comenta para a gente. Bom, a lei Feliciano, para quem não sabe, a gente diz que é a lei 12.916, de 2008, foi feita por um deputado aqui de São Paulo, é o deputado Feliciano Filho, a gente sempre está muito em conversa com ele, ele é um deputado que ele só faz leis para animais, então é uma beleza, a gente fica super assim, a gente fala que nós somos fãs dele. E ele fez uma lei que veio ajudar muito os animais no estado de São Paulo, frisando muito bem, essa lei é estadual. E essa lei, a gente vivia muito um drama, os protetores, porque os animais, após três dias de recolhimento, que lembra a antiga carrocinha que ainda existe, recolhiam os animais e eles tinham três dias de vida. Após esse terceiro dia, eles eram eutanasiados como uma forma de controle populacional. Ah, então, se eles estavam na rua, não tem dono, em três dias o dono não apareceu, eutanásia. E as eutanásias eram feitas das formas mais bruscas possíveis. Cruéis. Cruéis. Por exemplo, câmara de gás, e eu tenho vários relatos de pessoas que trabalhavam nos centros de controle de zoonosas, que quando saíam ainda da câmara ainda não estavam mortos, ainda eram espancados. Também, lugares que não tinham câmara de gás eram eutanasiados de uma forma tão cruel através de choques elétricos. Então, o animal tinha dor. Então, ele não era sensibilizado. Hoje em dia, com a lei do Feliciano, essa lei estadual, é obrigado a fornecer todo tipo de sensibilização para esse animal e não pode se eutanasiar animais sadios. Então, isso veio ajudar muitos animais. E, pelo que eu sei, conversando com o Feliciano, a lei, se ela fosse federal, ia demorar muito tempo para ela ser aprovada. Então, por exemplo, uma lei federal, todo o Brasil, ninguém mais pode eutanasiar. Então, ele preferiu mandando essas leis para todos os estados e me parece que já oito estados, não sei quais deles, já aprovaram e estão seguindo. E o fato de ser aprovada em um estado, isso se estende aos municípios. Exatamente. Então, todos os municípios têm que acatar. Tem que acatar. Aí, por exemplo, se um CCZ, um centro contra a lesionose, não está acatando e já é lei no estado, isso daí é improbidade administrativa. Ele não está seguindo uma lei que tem que ser seguida. E aí, o Ministério Público tem que entrar com processo contra o município porque ele não está seguindo uma lei. Não pode eutanasiar. Entendeu? Tem também os casos dos animais que eles dizem ferozes. Então, tem um tempo, parece que é 60 ou 90 dias na lei, que eles ficam sob observação, que aí tem a autorização de eutanasiar. Mas eu digo que eu não concordo porque não existe animal que não tem jeito. Ah, ele é feroz, não tem jeito. Nada impede de se contratar ou um voluntário de adestramento comportamento animal e tem jeito sim. Então, a gente até às vezes fala, a gente poderia fazer um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com os CCZs, de que, tá, o animal sadio, tudo bem, não está sadio, comprovadamente, informam as ONGs, vê se a ONG não quer retirar aquele animal porque às vezes ainda tem jeito. E os ferozes também, de serem adestrados e se tornarem animais dóceis. então eu acho que a eutanásia tinha que ser o extremo do extremo para que ela acontecesse. É, se não existe a pena de morte para o ser humano também, ou a pena de morte ou a eutanásia do ser humano, algumas exceções que não vem ao caso mas também acho que se o animal for tratado realmente como um ser vivo, de forma digna, eu acho que isso tem revisto e acho que é muito importante essa aí. Legal, Valéria, obrigado. Já ficaram algumas sugestões aí para o próximo programa, a questão das religiosas, de condomínios, então várias questões interessantes e polêmicas também para a gente esclarecer para o internauta. Obrigado internauta por participar do programa, enviem mensagens, enviem perguntas, a Web TV São Caetano está no ar, estamos desenvolvendo vários temas de assuntos gerais e que são muito importantes para a nossa cidade de São Caetano do Sul e para a região como um todo. Obrigado internauta, ficamos por aqui, um abraço.